Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, te já estou... Bom Deus! Vem a ver a casa? Vem? Vem a ver como está essa sala A baranda que ela lá limpou Olha essa sala Olha a sala Agora vamos passar a cozinha que é a mais importante, né? Senhora tem que fazer a casa Olha essa cozinha Pratos guardados E enxutos bem sequinhos Menina, que orgulho Olha, pratos sequinhos E pra vocês não se acordaram, primeiro foi? Geladeira A bombada Já cortei com uma cebola Já só ajudou, você viu? Logo, dizendo Seu armário Seu armário Da sardinha Eu já botei aqui Que você vai tomar uma sardinha Olha, tudo organizado Tá vendo? Limpei até o armário O banheiro tá limpo Sala, cozinha O banheiro que eu limpei também Vem a ver Bom dia, princesas de mamãe Bom dia, princesona Já viram que tá tudo pronto, né? Tua irmã Tua irmã E da Ilana Meu amor Acabaram com tudo Fizeram tudo Tua irmã E da Ilana Sério? Fizeram tudo De banheiro A cozinha Tá tudo pronto Tá seda Celular de vocês Eu vou deixar ali na mesa Ó o celular de vocês Tá tudo aqui, ó Agora vamos organizar A ordem dos banhos Passada Passada? Fique não, meu amor Tudo tem pra virar E pra fazer acontecer Eu vou já fazer a soma dos pontos Tô passada E vocês fizeram o que? Eu posso contar minha história Eu acordei cinco horas Aí ó Aí dá pra mimar um pouquinho Aí eu acordei sete horas Foi lida Sua história Fez nada, né? Acordei sete horas em ponto Aí eu pensei assim Eu olhei pra fonte Aí ninguém em pé Aí eu lembrei que eu tinha menos novecentos e oitenta e cinco Aí dei uma preguiça Pessoal que não me deu Miguel sete horas Eu morri de novo Tem alguém que vai disputar o quarto do líder? Eu 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 também Acabei de falar Eu também vou Eu vou Então, Marco Só ajudando E já passa Tá, vou já botar pra disputar Calma Tá ajudando Alguém vai Eu também quero disputar Não, ajudando Eu quero também Não, mas aí o privilégio eu vou dar Quem acordou mais cedo, tá? Então aí Como ela pediu e acordou a primeira Vou dar o privilégio a ela Desculpa Vai fazer os corre hoje Foi ele Já ganhou vinte pontos Tem mais outro corre Fazer os trinta Comprar limão Quanto? Quanto é salada de fruta, hein? Esqueceram Foi o que passa É um Quanto é limão, Daylan? Uns doze, quinze É, uns quinze limão Vai, a trinta ponto hoje Estou bom, né? Bom dia, Adriane Que cheiro é esse o corredor, né? Foi o quadro Solta, 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 solta Vai, pegada Tão, 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 tão Menina Acabado tudo Porra de hoje Estou ali na saga de uma dança Para fazer uma dança Eu coloquei aqui o frango agora no fogo O arroz já está pronto E aqui, olha que delícia Falta só aqui o frango Colocar um cremezinho de leite Preparar o estrogonofe já Buxo cheio para ir para a escola Eita menino Que não pode ver um lixo Mas tirou tudo Que estava aqui em cima da geladeira Ela está no lixo Para ganhar ponto, Miguel Já foi quatro lixos Mais quatro agora E ele é ligeiro Ele vai nos lixos No saco menor Que conta lixo igual, né? Hoje é dia de clínica Aqui em casa As maravilhosas Vieram aqui Para botar vocês Para enxergar direito As coisas na escola, né? Porque tem uns dizendo assim Ah, não consegui entender Porque eu não estava vendo Pronto Agora vamos puxar aqui E na ordem que for aqui Vai ser o exame de vocês, tá? Que aceração Ai, que delicialice Pega uma colher aqui Então, venha logo Segue Coloca aí, moleque Vai Só de levinho, viu? Vem aí Esse estrogonofe Então, bonita Arrasei, né? Arrasei Ó Um arrozzinho Tá pronto Um, dois, três Bora no um, dois Que a moça está esperando Para fazer o exame Vocês têm que ir Já que o exame pronto Para a escola Mas eles aqui Armei aqui os cabelos Cadê? Bora Bora, bora Cadê? Que está faltando ainda Comida, cadê? Tá ali Agora é hora de comer, bora Já deu uma presença Todo mundo terminando Bora, 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 bora Ah, então agora Só querendo comer na escola Estou chocado Estou chocado Para dar aquela motivada 50 pontos Para quem terminar Primeiro hoje, né? De comer Só para dar aquela motivada Aquele gás Para comer rápido Né? 50 pontinho Bem de leve É Só todo mundo come Olha aí, ó O povo comendo A de Dailan Ela dá ligeira, viu? Eita Eita A de Dailan, né? De novo A de Dailan Está arrochada hoje É a que tem menos, né? É Mas sim A vez é tua, Dailan Bota para dentro, Dailan O peixe está atrás Entalado com o coca, Dailan É tua a vez, Dailan A vez está de Dailan Camila tem A boca, Camila Mas chega devagar A de Dailan Só duas colheres É ela, não é? Eita Eita Engoliu a dela Se engolir a dela Eita Terminou não, meu amor Olha toda a comida aí ainda Eu vou considerar Que seja um empate Porque o seu prato Tinha mais Tinha mais comida Camila perdeu 50 pontos Recuperou agora Porque Ketlin Cadê Ketlin? Chora aqui, brata! Ketlin apontou hoje Um gesto de Camila Com o dedo E um palavrão Aí o que Camila perdeu Ela ganhou E Dailan mais 50 Porque tinha mais No prato dela Menos 20 Não, você não chamou outro não Não foi Pela mentira Perdeu 50 Eu ouvi também Acho que é isso Vai se sustentar a mentira Então só 25 Só 25 Tá bom, gente Tá bom, gente Só que não chega hoje Né, moça O cara é que eu tô No rabiscar Aquela Paira Encontra, menina Vem fazer Tá lendo aqui não Vem sem fazer E deixar tudo aqui não Vem não rolar não Olha, Raina Deu 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 Bora, 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 bora Hoje eu acho Que a gente vai chegar A um ou dois minutos atrasado Bem assim Em cima da hora Tão saído mais cedo Que ontem Mas teve os exames De vista Que atrasou um pouquinho E eu tenho que fazer isso Tudo nessas crias Todo mundo de cinto Pegando a mãozinha aí Bora orar? Bora Agradecer a Deus E as outras crias Que estiverem assistindo Stories agora Bloqueiam o celular Viu? Pegando a mão E vão orar aí Num outro carro Viu? Agradecer a Deus Pela oportunidade De ter mais um dia De pé E indo pra escola Bora, fechou aí Vamos agradecer a Deus Amo vocês Futuro do meu país E o dinheiro? Oxe, que eu dei Já tem Já tem uma semana Meu amor Não, meu amor Vai ficar sem comida Na escola Almozando agora Bora Deixa de vissar Com minha cara Tchau Tchau meus amores Beijinho Tchauzinho Aviso, manda mensagem Tchau meu amor Tchau 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 meu amor Te amo Tchau meus filhos Partiu Partiu Agora vou Organizar coisa de gente grande De gente adulta Francisca Nada Nada E é que eu já passei por guerra E Francisca Entrou na minha guerra Entendia E o amor de meu e de Camilinha Sempre venceu E tentaram de tudo Tentaram de tudo Principalmente no começo Quando a gente não tem Não tem um advogado Não tem Uma assessoria jurídica Não tem uma casa Não tem um carro Aí chega a gente Pra azuclinar Mas Francisca Meu Deus Te amo Francisca Já já eu chegar aí Tamina agora Vem a casa das meninas Daíla Da minha Quando chegar lá Eu vou tirar vocês Chegamos na casa da Daninha Olha como é que tá ficando aqui Os móveis Os eletrodomésticos Estão chegando Aqui é a parte da cozinha Já montou essa parte aqui O LED Aqui embaixo também Olha que coisa linda Aqui da geladeira Aí vai chegar a geladeira Vai chegar as coisas Tudo ainda Olha que coisa linda Que tá ficando Olha Ai meu Deus Vai ficar muito Fofinho Piscina ali O banheiro também Já montou Olha os banheiros Aqui Estão organizados Já Volta aqui de baixo Vai montar Só a parte de baixo Os meninos Tá aí Tá montando agora E o rapaz Tá ali Tô terminando de montar Agora vamos ver a casa É o que isso aí Faz brincadeira Ele quer me empurrar E tu adora uns agarrados Chegamos na casa Da Ilani Só como eu dei primeiro A casa da Ilani Tá muito mais corradiantado Do que a casa da Ilani Ficando linda Coisa linda Meu Deus Que orgulho Obrigada Meu Deus Obrigada Meu Senhor Isso aqui pode levar pra nós Isso é chiquérrimo Vamos Pra cortar uma carne Vamos Levar pra nós Não tem nem campo pra caber Mas naquela casa Compre um pra nós Olha aqui Olha aqui As cortinas já chegou Olha 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 os closet Todo montadozinho Que coisa linda Que coisa linda Meio confortável Olha o espelhão E aqui Tá terminando de deixar tudo ok Olha o espelho Olha o espelho Olha o espelho Olha embaixo Os box Minas vão ficar Meu Deus Outro também Outro Tá linda não tá não Tá Muito confortável né Olha Tudo com as cortinas Você tem noção No balo dessas cortinas não gente Eu gastei tanto de cortina Na casa dessas meninas Olha o espelho Olha que coisa linda Olha Bom viu Chocado O que que tu achou Olha aqui então Isso aqui é móvel Chocado Chocado Ai vamos inaugurar o espelho Vamos fazer um boom Ai Oxe que loucura é essa As duas casas com oficina A DIN A DIN não tinha Mandamos fazendo Foi meu lindo Mandamos botar a piscininha lá Ó Ó Tá inaugurando Boa se de bica Quando eu chegar aqui Meu amor Tem água já Tem Não tá Seu um boom Olha Tô dando a casa a vocês Possivelmente quem vai morar É a mãe né A não ser quando as filhas Me fizer muita raiva Eu boto pra casa Se elas aprontar demais Que ninguém tem obrigação Com ninguém né Eu amo minhas filhas Amo meus filhos Mas eu vou até andar né Tem uns que eu cuide De oito, nove anos Mas tem uns chegando agora Que eu não sei até quanto tempo Eu vou aguentar não E eu não tenho esse negócio De falar De não falar não Mas essas casas Que tudo seja na par do senhor E que a gente seja Todo mundo muito amigo Muito próximo Muito família Ó o estufo de cabelo Nascendo Vai dar certo os cachos Viu gente Eu tô dando essas casas Pra mim ter uma folgazinha Vocês sabem né Também Eu tô fazendo comida Até a casa de vocês Ficar pronta Porque quando ficar pronta Eu vou pegar um mês direto Almoçando na casa de uma E eu não vou só não Eu vou com uns 10 15 fios que eu tenho Almoçando Jantando na casa da outra Merendando na casa de uma Bota a farda na roupa Toma banho na casa de outra Bota pra lavar a roupa Bota pra lavar a roupa Na casa de uma Né Uma mão lava na outra E as duas lava a cara Bora simbora A casa toda molhada E ela viu stories Agora foi fazer Eu quero um cuscuzinho Tá na cerveja Francesca É Pra arrumar a casa É bom né não Eita Tem o que E tu se alimenta de que Quando nós não estamos Tá sentindo falta da bagunça Não tá É bom É bom né É Eu vou trazer o povo De ver em quatro de noite aqui Ela sente falta da bagunça Claro que sente Claro que sente Ó essa casa não é pra ser assim Clean Tão clean Assim não desse lado Que é a minha bagunça ali Mas Mas assim tão clean Tá faltando um monte de gente aqui Jogada no chão No tapete no sofá Um se pendurando Camila se pendurando ali em cima do negócio É Cadê isso aqui Cadê isso aqui Adalhando com seus narguilhos Com suas coisas Uma fumaça de noite As crias dormindo E eu aqui Me jogada na piscina Beba Porque eu tenho meu lado culto Organizada E de mãe de família Mas eu tenho meu lado pervertido Que se vocês sonhassem Como eu sou nessa piscina Beba Vocês não acreditavam Que era eu Viu Ó que tão tudo guardado aqui Porque Titia Francesca Tá arrumando a casa Toda Meu Deus Aí tá os meus dois aqui E o da Camila A da Camila A brincadeira dela é muito Valém viu Ah de que coisa mais deliciosa Meu Deus O cuscuz ficou pronto Todo mundo vai se acabar No cuscuz agora Eu não como cuscuz É o único lá da casa Que não gosta de cuscuz Cuscuz Pegou pro seu pai Coquinha foi Tu fez já viu Achei que comer um cuscuz Minha mamãe Deixa eu pedir um faduato Deixa eu pedir um faduato Já já vou levar as crias Pra um rolê Que eles nem sabem ainda E eu digo Já vou esquecer O que a gente vai fazer Nesse rolê Tem gente que não vai gostar muito Tem gente que Tem gente que vai sair feliz Desse rolê Mas eu acho que todo mundo Não vai gostar Cala a boca Renato Dorme no outro Mas pra qualquer rolê que eu vá Tem que ter gasolina Tem que ter comida Tem que ter E eles quando saem Parece que é um acurrativo Um modo de cachaça Tem que comprar cachaça Pro lugar que eu vou Aí tem Tudo tem que ter Tô chegando E um pouquinho atrasado hoje Que eu fui tomar um banho Tirar o grude Porque daqui Eu já vou levar eles Pra outro lugar É E hoje tem fuxico Que já me mandaram Um monte de cor no whatsapp Que Miguel beijou o rosto De Camila de novo Aí perdeu 50 pontos Camila chamou palavrão no carro Aí perdeu 25 pontos Porque quando chama palavrão Na escola perdeu 50 Aí Dailani Raira Daninha E Peixis Ficaram fora da sala Aí cê fuxico Márcio Porque não pode perder a aula Aí Camila ganhou 400 pontos Tirou 100 de cada um E é babado Vamos ver o que eles têm a dizer Já soube todos os babados Quem ficou de fora da sala Quem não ficou Sobe de tudo Sobe Ficou de fora da sala Fiquei Mas foi por quê Não importa Ficou de fora A direção Se tivesse chamado você Eu não ia deixar você de fora da sala Ele entrou A gente tá dentro Eu fui lá reclamar A senhora falou Porque a gente tava na sala A gente foi no celular, né A gente entrou Ele foi lá Mas ficou de fora Não 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 10 minutinhos Ficou de fora, gente 10 minutos de aula É 10 minutos de aula Mas não entrou na hora certa Vocês tão vendo aqui esse tempo? Sim É o tempo da gente deixar a bolsa Na casa da Francisca E lá Eu vou revelar pra vocês Pra onde a gente vai E uma decisão que eu tomei Ok De uma coisa que eu vou fazer Que eu topei Uma proposta Mas eu vou falar pra vocês Só no vídeo do canal Tá? Já é bom, Raul? Não sei Qual a reação de vocês Eu não sei Eu não sei Todo mundo curioso, né Celulares aqui Porque vocês não vão pra casa Mais hoje Não vão pra casa? Tá dizendo que não foi não, Alan Tá dizendo que não chamou não Deixa eu mostrar ele Pra ver se ele lembra Aí pra x também Na hora que a gente tá sentado Eu? Eu bem Anotei bem na hora Que você tava falando Gente, coloca aqui, ó Vocês não escutam Não, a gente não vai pra casa hoje Não, não vai pra casa hoje A gente não vai pra casa hoje Ninguém vai pra casa hoje O menino O bonito me amostrou O vídeo do bonitinho Tava amostrando safado Oi É isso Esse bem aí do negócio Esse bem aí do negócio Você vai saber agora Vamos lá Todo mundo vai saber agora O que vai acontecer Todos os celulares aqui Todos Falando em celular Meu amor Esqueceu o outro celular seu Em Fortaleza, né? Recebi um vídeo hoje Meu Deus Todo mundo aqui no churrasquinho Ninguém faz expressão de nada Pra ninguém saber Quem foi que ganhou ainda Eita, só na cataraca, né Camila? Ninguém diz nada Pra ninguém saber Quem foi que ganhou Essa prova dos 500 pontos Não faz roxo de nada Que catrafe foi essa, hein? A senhora saiu logo Não foi? Eu coloquei a assistente Que atrapalha aquilo comigo Drin Foi engraçado Mano, ela tá muito, muito grossa Fiquei nervosa Só que é uma cobra no pescoço da madeira O vídeo sai já já Tamo aqui numa conversa com ele Tu ganhou o que? Tu disse que não queria brincar No começo do vídeo, gente Vocês vão ver Aí quando a cobra foi embora Que ela viu o cururu As outras correntes Ela queria brincar Não, sem spoiler Clima tá tenso Raira tá irada com Danilo Danilo tá irada com a exposição Mas como todo mundo Já assistiu o vídeo no canal Que eu deixei o link Dei uma sumida Pra vocês assistirem o canal Quem acordar agora Essa hora Porque eu postei o vídeo De madrugada Vai tá vendo Quem ganhou a competição Foi ela Da Elana está Eu não sei Eu não vou dizer exatamente Se ela tá na frente Mas tá a disputa maior Entre ela Miguel e Camila Tá o casal contra ela Té Que desistiu da prova Ketlin Que desistiu Alan e Danilo Estão com menos 500 pontos Que a regra era Quem desistisse da próxima Tô com um pouquinho de giz, gente Tô gaguejando Tá com menos 500 pontos Alan já tinha menos mil Tava com menos 985 Aí tá com menos 400 Daninha tinha uns 100 pontos Agora deve tá com 1.400 Não, eu não tô sabendo fazer conta não Tá com menos 400 Té Já tava com menos 50 Tá com menos 550 Ketlin tava com menos 100 Tá com menos 600 E aí vai ter prova sexta-feira Que ela pode fazer uma reviravolta Você pode fazer uma reviravolta Você pode se destacar Você ou você E temos muita água pra rolar Até sábado, sete da noite Sete da noite temos balada do Líder novo E domingo temos praia e lancha do Líder também Tá Fora o voucher que o Líder vai ganhar E todas as regalias novas da semana que eu tô preparando Pra um de vocês que vão continuar competindo Lembrando que Renata é café com leite Ela vai tá sempre em todos os quartos do Líder, né filha? O voucher do Líder é antes da balada Do Líder O voucher do Líder Ele vai no shopping e na balada É O Líder vai ter Ó, outra coisa Eu não avisei a vocês Todo sábado teremos uma festa temática Que eu já vou saber E eu já vou organizar todo o tema da festa Só quem não vai saber o tema da festa é o Líder Porque o Líder vai saber o tema da festa sete da noite E ele vai ter três horas ou ela Pra comprar uma roupa no shopping No tema da festa que eu preparei na balada Volta agora pro assunto da calcinha que era a pauta Eu falei muita coisa porque eu tô bebendo o gin Eu só ia falar no sábado, mas deixa O que foi que aconteceu? O que foi? Sei lá, passou mal Tudo com medo demais, né? Era um Era um Era um com meu ar lá no YouTube Aqui, ó Tudo isso aqui foi ele Ó, o Red Bull Tudo ele Mas não tem como não acelerar Diga aí o que foi que aconteceu Tá falando aqui de se ajuntar Algumas pessoas que são aliadas Pra concorrer A ideia não Sendo que eu falei Pai, como que eu vou me ajuntar com ela Se hoje, juro Eu fui pedir uma calcinha pra ela Aí eu peguei ela Ficou assim que ela mais gosta Tá vendo? Mas tem que saber Aí ela falou assim Eu não vou me prexionei a Renata Eu falei, mas eu sou do irmão Ela falou, não tem isso não Terminou 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 Terminou, né? Aí, quando eu cheguei no quarto Ela já tava com o meu conjunto Sutiã e a Gocinha Aí eu peguei assim Rai, não Esse conjunto não Aí ela pegou assim Mas é porque eu tô sendo Mas tem outras ali no guarda-roupa Ela Eu não achei Eu disse, eu vou procurar Aí eu fiz assim Eu não emprestei nem a Renata Até que tá de prova Eu não emprestei nem a Renata Mas eu sou do irmão Aí pegou o filho assim Mas não importa Porque quando é pra Renata Eu dou pra ela Eu não empresto Eu dou diretamente pra ela Porque a minha filha tem a maneira De pegar as calcinhas Que eu compro e dá a fim, né? Porque ela não quer usar a mesma Aí eu disse que ia dar Eu disse, eu não dei nem pra Renata Porque quando as coisas Eu empresto a ela, eu dou Aí eu disse que eu ia dar pra ela Porque é igual Ela pega minhas calcinhas Eu não ligo Porque tem várias calcinhas Minhas que tu pega Eu não ligo Mesmo assim que ela Ela só quis falar isso Porque não tem nada a ver Com a roda aqui Nada a ver com nada Porque quantas calcinhas Eu já não emprestei ela Com as calcinhas Sendo que essa Eu não queria dar Essa eu não queria dar Não tem nada a ver Rai, não tem nada a ver Agora fala aí Que eu não empresto As calcinhas tu não, Rai Então pronto O que é que tem a ver É porque eu gosto dessa Eu falei que eu não queria Eu falei que eu não queria Dar essa Porque era Pra ter que gostar Agora desse conjunto Esse é o que eu mais gosto Eu não vou emprestar É aquele sume que entrou pra mim Amarelo, pronto Eu disse que eu não ia dar Porque eu não gosto De emprestar ele Não se emprestou não Não Ela botou aí Eu deixei isso Tá bom Eu quero saber mais não Peguei ele Mas ela não disse Que era pra procurar outro Eu procurei No saco Aí eu disse Não tem mais Pode ficar Eu procurei Por isso Aí eu não procurei não E aí, Té? Aí eu não procurei não E aí, ela falou Olha, só tinha biquíni no saco Eu olhei o saco Abrindo E só tinha biquíni Eu disse Eita, minhas calcinhas Tá tudo na casa de Camila De Francisco De uma família E peguei Ele se pode ficar E eu peguei E saí do quarto Ficou raiva Uhum Tu me falou Que era Tá bom Agora é isso Uma preguiça Amanhã eu vou ensinar eles A lavar na máquina não Porque lá em casa A gente pegou Outro apartamento Pra colocar minhas coisas Que não tá cabendo lá E tem uma máquina lá Mas eu vou ensinar eles A lavar roupa na mão Que é como eu cresci E fazendo E botar no sono É, a caçola Vem na porta Caçola, caçola, caçola Caçola, caçola Vamos lá Tá bom, vamos lá A pauta Se tu for líder Digamos que tu fosse líder Tu ia chamar quem Pro teu quarto Eu chamaria Eu chamaria ela Pro meu quarto Mas ninguém Porque ela é minha irmã E se tu for líder Tu chama quem? É que eu te peço Não sei Se fosse uma Pensou Não chamava a irmã Não chamava ela Então pronto Esse ano Tá tudo resolvido A caçola Eu só falei assim Mas eu tô falando Que não tem motivo De ela falar Ela explicou Eu só expliquei Ela explicou Pelo fato Como que elas vão fazer Colóia Se a calcinha Ela não empresta É tipo isso Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Tem tudo Não tem nada a ver Me engano Me enganou as calcinhas De Camila Tu só fala Ai menina A pergunta Eu tô vendo a sua resposta Fazer colóia Tá pronto Fazer colóia Eu fazia com quem? Não Na tua cabeça Eu fazia colóia com quem? O que? Na tua cabeça Não tem a ver Pra perguntar Com o que eu tô falando Não tem sim Tu falou Fazer colóia Ai eu tô perguntando Eu fazia colóia com quem? No Té Ou com o Dailani O Té ou com o Dailani Responde Té ou Dailani Té ou Dailani Pra falar O que eu falei Com o Alex O que eu disse Foi que você Tem mais colóia Com o pessoal Que é Dailani Do que comigo Eu tô mentindo Tá Mas espera A calcinha Eu não empresto a calcinha A tua Escuta Não Eu não empresto a Dailani Não Porque eu não empresto Não Eu dou O que é isso Mesmo assim Se eu pedir E Dandoco É que tu vai devolver pra mim Não Depois que tu quer usar Eu vou devolver Tu vai querer Não Gente Não é Isso é coisa Nada a ver O assunto que ela quis Te matar na roda Foi dar calcinha Raritura Dá um papai Ele gosta Da balzota Eu já dei Eu tô E ela que então Dá a boca Eu tô Eu tô Eu tô O assunto Da calcinha na roda É o assunto Da calcinha Mas o que você pode falar De aliança 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 Você Primeiro Naquele vídeo Do jogo da discórdia Naquele vídeo do jogo da discórdia Que ela pegou meu nome Falou sete Que eu sei Tirou sete Por quê? Porque Vamos pra calcinha pra ela Tome Tome Deixar o assunto Deixar o assunto Por que ela falou assim Do sete Porque as vezes Ela muda comigo Aí eu Tá Eu sei que eu mudo Eu soube falar Eu mudo com todo Eu mudo com todo Ele quer uma calcinha Prestada Vamos pro funcionário Porque a calcinha da vitória É cinco Escuta aí Calou Não Mas eu entendi Tá bom Encerrou o assunto Bora beber Quem vai lá no wi-fi Postar o histórico pra mim Vai Camelinha Já compra a calcinha Eu estou falando Da fala que ela falou Que não empresta A minha filha Nada que virou a mim Vocês entendiam Não é? Eu tô resumindo Eu disse Essa eu não empresta A Renata pediu Eu disse eu não empresto Porque quando eu empresto Eu dou Te envolveram O que que tu acha disso aí? Ela sabe que eu dou Ela que eu já dei um monte de calcinha a ela Todas as vezes que ela me pediu Eu dou Eu não empresto Renata resuma essa história A vez de Renata Fala Renata Ela só dá as coisas A minha Porque ela passa na cara Tá impedindo E eu não empresto Tu não pede nada Mas ela te empresta Ela me empresta Tu gosta dela? Enfim Negócio de calcinha Não preciso me humilhar Por quê? Porque eu tenho várias calcinhas Mas tô falando pra ela Sobre o que a fala dela Porque não tem higiene não Porque eu tô menstruada Eu vou passar um molde Em cima da minha calcinha Chega de assunto Chega Chega Chega